Eu vivo a vida sem amor Triste, triste, não Não quero mais viver sozinho Quero alguém para ter carinho Eu vivo a vida sem amor, amor Se tu queres saber meu nome, chame-me Luilu e Luís Para que queres saber meu nome, chame-me Luilu e Luís Se tu queres saber meu nome, chame-me Luilu e Luís Para que queres saber meu nome, chame-me Luilu e Luís Chama-se Luilu e Luís, seu nome é Luilu e Luís Oh, são quatro letras que se leem novis Chama-se Luilu e Luís, seu nome é Luilu e Luís Oh, são quatro letras que se leem novis À noite, à discoteca eu vou À noite, para ver dançar com o chão Na discoteca eu quero estar E ver os jovens a dançar E todos saltam, e todos saltam a cantar Na discoteca eu quero estar Ver as luzes acender e apagar Eu quero ouvir a juventude dançar E ouvir Michael Jackson cantar Na discoteca eu quero estar Ver as luzes acender e apagar Eu quero ouvir a juventude dançar E ouvir Michael Jackson cantar Eu quero ouvir a juventude dançar Estava sentado na areia à beira-mar Eu quero ouvir a juventude dançar Eres tu, eu pensei Aquela miúda que eu amei Penso em ti, tanta vez E nunca mais te esquecerei Eu quero ouvir a juventude dançar Eu quero ouvir a juventude dançar Eu quero ouvir a juventude dançar E nunca mais te esquecerei Eu quero ouvir a juventude dançar Eu quero ouvir a juventude dançar